Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar algumas notícias e novidades também bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom manos, pra começar eu quero falar sobre esse tweet feito pela Epic hoje à tarde Olhem só o que está escrito aqui O mestre da pilha da sucata, o Lorde da Ferrugem chegou ao Battle Breakers Pegue-o na loja de heróis agora mesmo Então se você joga Battle Breaker, você pode pegar hoje se você quiser O Lorde da Ferrugem no game Só que manos, com esse tweet dá pra perceber que ainda está acontecendo a parceira do Fortnite com o Battle Breakers E um detalhe super interessante é que já foi encontrado dentro dos arquivos há um bom tempo atrás As skins do Battle Breakers no Fortnite Battle Royale Só que por enquanto elas não foram lançadas ainda Aqui no caso é a skin da Razer, uma skin comum que vai custar R$800 E a skin do Kurohomura, uma skin épica que vai custar R$1.500 quando for lançada na loja Essas duas skins muita gente já conhece Porque elas já foram lançadas no Fortnite Salve o Mundo Só que lembrando, elas foram encontradas também nos arquivos do Battle Royale Então né, já que a parceira ainda está acontecendo Quem sabe as skins podem ser lançadas muito em breve Claro né, a data de lançamento não foi confirmada Mas se você gostou das skins, já prepare-se as The Bugs Quem sabe elas vão ser lançadas já nas próximas semanas E manos, olhem só, já que eu falei agora em tweet Olhem só essa declaração feita pelo Ninja ontem A respeito da mobilidade no Fortnite Ele escreveu o seguinte Com a menor quantidade de mobilidade que o Fortnite já teve Em um mapa ainda maior do que a primeira temporada A incrível zona puxa para o mesmo lado do mapa 10 vezes seguidas É um pouco ridículo É necessário acrescentar mais mobilidade no jogo Ou puxar menos a zona né No caso a zona que ele está falando Obviamente é a safe zone Só que manos, ele destacou aqui que ele quer que mais itens de mobilidade Sejam lançados no Fortnite nesse capítulo 2 Já que lembrando né, sim Os itens de mobilidade caíram demais Desde o lançamento dessa temporada O jump foi removido Veículos removidos Só chegou né, de fato o barco Mas também eles colocaram no cofre o quicante Granada de impulsão e tudo mais Enfim, de fato a mobilidade está muito mais escassa nessa temporada Só que manos, na semana passada o Ninja comentou em sua live Que ele acha que não precisaria de itens de mobilidade a mais no jogo E agora ele comentou uma coisa contrária Do que ele falou na semana passada, tá ligado? Mesmo assim, eu não quero entrar nesse assunto Eu quero falar mesmo sobre itens de mobilidade no Fortnite Vocês concordam com o Ninja que nessa temporada A Epic tem que lançar mais itens de mobilidade? E uma parada interessante é que o Ninja é um streamer Extremamente famoso e conhecido E ele influencia demais o que acontece no jogo Porque manos, muitas coisas que já aconteceram no Fortnite O Ninja comentou um pouco antes no Twitter Que ele gostaria que tal coisa acontecesse Que alguma coisa fosse removida E depois acontece Porque o Ninja tem uma influência muito grande Que acontece aí de mudança no jogo Então quem sabe, né? Por conta dessa declaração Eu não duvido que em breve a Epic Games Coloque mais itens de mobilidade no Fortnite, né? Só que claro, é apenas uma declaração feita pelo streamer super famoso E tipo assim, eu até já comentei no canal antigamente Que durante uma live do Ninja Ele morreu por um hack numa partida E ainda durante a live ele chamou o membro da Epic, né? No WhatsApp, eu acho, né? Entrou em contato com o cara E o cara baniu o hack no mesmo momento Ou seja, o Ninja tem uma influência gigantesca Aí com o que acontece no jogo Então de fato eu não duvido, né? Que itens de mobilidade podem ser lançados em breve Mas enfim, né? Comente a sua opinião a respeito dessa declaração Feita por ele ontem lá no Twitter E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre essa publicação Feita lá no Reddit Pelo usuário chamado Andrew0726 Ele colocou nessa imagem Uma comparação do primeiro capítulo Aí com esse capítulo 2 do jogo E ele comentou que o primeiro capítulo Tinha coisas bem melhores Ele colocou como, por exemplo, na imagem lá em cima O design do passe de batalha Que ele comentou que antigamente Ele achava o design muito mais da hora do que hoje em dia Eu particularmente prefiro o de hoje em dia, né? Mas enfim, é apenas a opinião dele E ele colocou embaixo a questão dos passes de batalha No caso das estrelinhas de categoria E também do XP Porque todo mundo sabe que nesse capítulo Não tem mais estrelas de categoria Você for passe somente com experiência E ele comentou, né? Que estrelinhas de categoria Era bem melhor que experiência para o passe E isso eu concordo com ele De fato, eu preferi o modelo O modelo antigo E ele comentou também sobre a máquina de vendas Ser melhor do que as máquinas de aprimoramento Porque nessa season Eles removeram as máquinas de vendas E colocaram máquinas de aprimoramentos Só que na minha opinião Não tem muito a ver uma coisa com a outra Porque máquina de vendas Você compra armas com material, correto? E máquina de aprimoramento Você aprimora uma arma que você tem com material Então se você tem uma pump azul Você consegue neopar para uma pump roxa Gastando material na máquina de aprimoramento Já na máquina de vendas Você pode ter, sei lá, uma espingarda tática E você encontra uma pump lendária na máquina Que você compra, tá ligado? Eu acho que poderia tanto ter máquina de vendas Quanto máquina de aprimoramento Para mim essa comparação Não faz tanto sentido E ele também colocou uma comparação Da pump antiga Com a pump atual Que a pump antiga era bem melhor Bom, tipo assim De fato a pump antiga era melhor Só que também essa comparação Não faz muito sentido Já que o dano da antiga era melhor O tempo de recarga era melhor E nessa season eles mudaram justamente Para ficar mais equilibrado Na questão das espingardas Então, né Foi uma mudança necessária no jogo Mas de qualquer forma Ele colocou nessa imagem Acho importante falar aqui também E no final ele colocou Que antigamente Tinha, né Digamos que o matchmaking injusto Onde o pessoal do console Jogava com o pessoal do console E do PC Jogava com o pessoal do PC Mas hoje em dia Todo mundo pode jogar com todo mundo Tá ligado? E eu dei uma olhada Nos comentários desse post E eu percebi que boa parte da galera Concordou com o que ele falou Aqui na imagem Aí eu fiquei me perguntando Será mesmo que boa parte Da comunidade Não gostou nem um pouquinho Desse capítulo 2 Sinceramente Eu acho que a galera gostou sim Só que tem duas coisas Que tá deixando o pessoal Muito frustrado Uma delas É a extensão dessa temporada Todo mundo sabe Que essa season Foi estendida em dois meses O que é muito tempo Deixou o pessoal bem decepcionado E a outra questão Que pra mim O principal delas É a parada das atualizações Essa season De fato A atualização É uma parada muito rara Tá ligado? Eu sei que agora Estamos na época de férias Os membros da Epic Games Não merecem um descanso Só que mesmo assim Antes das férias Lá por novembro Dezembro Já não tava tendo Tantas atualizações Como tinha antigamente Lembrando que a última atualização Importante do jogo Foi no evento de Natal Então acho que esses dois motivos Tá deixando meio que Uma bola de neve A galera tá bem irritada Com essa temporada Então talvez por isso Esse hate completo Em relação ao capítulo 2 Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito dessa temporada Comparação com as antigas Temporadas aí do jogo E já que eu falei agora Sobre a atualização Uma novidade muito boa É que nessa semana Muito possivelmente Vai ter finalmente Uma atualização importante Tipo não tem atualização importante Faz um bom tempo né Como eu acabei de falar Só que nessa semana Não tem como eu não ter atualização Tá ligado? Então a atualização Vai ser ou amanhã Na terça Ou na quarta-feira Por enquanto A Epic Games não falou nada Sobre a atualização Então se você tá afim De saber o horário do update Fique ligado Hoje à noite Quem sabe lá no Twitter Do Fortnite Eles comentam alguma coisa Sobre o assunto E se de fato A atualização for amanhã É claro Eu vou trazer vários vídeos No canal Mostrando todas as novidades Aí encontradas Dentro dos arquivos E se a atualização For na quarta-feira No vídeo de amanhã Eu vou avisar vocês Sobre isso também Ok? E manos Olhem só Eu também quero falar agora No vídeo A respeito dessa concept Postada lá no Twitter Pelo usuário Chamado Arch Reops Acho que é assim que se fala Olhem só que ideia insana Que ele colocou A ideia dele É de empréstimo no jogo Isso mesmo Ele escreveu o seguinte Selecione uma skin Do seu inventário Para emprestar a um amigo Por até 72 horas A skin aparecerá Na cor cinza No seu inventário Ou seja Você não vai poder usar Até ela ser devolvida E você poderá enviar E receber apenas Um empréstimo por semana Então não ser ilimitado Já que não fará nenhum sentido E manos Essa ideia Eu tenho certeza Que todo mundo gostaria Que ela fosse lançada no jogo Já que são empréstimos de skins Só que é muito difícil Da Epic Games Algum dia lançar no jogo Só que se por algum milagre Eles lançarem isso aí No Fortnite no futuro Com certeza Eles vão diminuir a duração No empréstimo Já que 3 dias É muita coisa Tá ligado Para você ficar usando Uma skin de um amigo seu Uma skin que no caso Você não tem no inventário Eu acho que faria mais sentido Se a duração fosse Sei lá 5 horas 3 horas 10 horas Já que para mim Já era de bom tamanho Afinal Esse era um sistema Muito bacana Ser lançado no jogo Só que claro Apenas uma concept Nada confirmado Enfim Deixe embaixo nos comentários Se você acha Que seria bacana Ter empréstimo no jogo Ou não No caso de skins Itens e tudo mais Ok E por fim O último assunto Que eu separei aqui É sobre esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Scurry Tipo assim Ele mostra no vídeo Uma cena bem engraçada Bem inusitada Que aconteceu com ele Numa partida Do modo esquadrão Preenchido Tipo assim Ele entrou na partida E no momento Ele queria se matar Tá ligado Não sei por qual motivo Talvez porque ele entrou Na partida Só para fazer uma missão Algo do tipo E ele foi se tacar De uma escada bem alta Só que o amigo Do esquadrão Acabou salvando A vida dele Tipo não quis Que o cara se matasse Enfim Foi uma cena bem engraçadinha Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Ele tentou se jogar Da escada Só que no momento exato Que ele caiu Ele caiu na pontinha Da escada Que seu colega de equipe Construiu Para salvar a sua vida E ele comentou Que depois dessa boa ação Do seu colega de equipe Ele terminou a partida Jogando com esse esquadrão Preenchido E ele também falou Que ele virou amigo Do cara Tá ligado Então se você joga Bastante modo esquadrão Preenchido Só para fazer missão Fazer alguma coisa do tipo Logo depois Se matar e sair da partida Quem sabe um dia Você pode jogar a partida inteira E se tornar amigo De um cara E no modo esquadrão Preenchido Enfim É um vídeo engraçado Que eu queria mostrar Para vocês aqui também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da declaração do ninja Em relação aos itens de mobilidade E também o que você acha Dessa temporada Em comparação com as antigas Temporadas do jogo Se você prefere O jogo antigo O mapa antigo Enfim Comente aí A sua opinião Sobre esse assunto também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E aquele seu amigo Que com certeza Gostaria da opção De empréstimo ser lançada Para ele comentar O que ele achou Da concept Aqui também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí